Bem, mas vamos trabalhar, eu não vou ficar muito presa dizendo lê aqui, lê ali, porque eu creio que a grande maioria conhece as histórias das quais nós vamos falar, porque eu quero andar um pouco mais agora de manhã. Nós vamos falar sobre uma mulher rica, mulher, eu não sei se vocês já observaram, quando nós lemos a Bíblia diz assim, Jesus Cristo encontrou uma mulher, mulher samaritana. Jesus Cristo estava no poço e veio ali uma mulher samaritana, quando ele vai para Ciro e Sidon, Tiro e Sidon, então vem gritando atrás dele uma mulher daquela região. Não é? Quando nós lemos 2 de Reis 4, a Bíblia diz assim, que certo dia, no versículo 8, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Então, primeiro ela é mulher, se ela é samaritana, se é rica, se é sirofenícia, se é com sete demônios, seja lá o que for, primeiro ela é mulher, porque Deus criou a mulher. Então, mulher, ela tem várias vertentes, mas ela é mulher. Então, Eliseu, o profeta, ele chega na cidade de Sunem, aonde existia uma mulher rica, isso aí todos nós podemos imaginar, e ela o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Você pode imaginar, na época de Eliseu, não existiam os restaurantes que nós temos hoje. Então, ele tinha que procurar um lugar, onde ele pudesse se alimentar, um lugar onde ele pudesse passar a noite. Esta mulher, não precisando nada de ninguém, ela simplesmente vai a ele e o constrange, quer dizer, ela insistiu com ele, para ele vir se alimentar na casa dela. Aí, todas as vezes que ele chegava em Sunem, ele ia se alimentar na casa dela. Eu quero parar aqui um pouco, para nós estudarmos a atitude dessa mulher. Quando alguém entra na sua casa, essa pessoa não entrou em uma casa qualquer. Você pode ter 50 casas, mas a casa onde você habita, onde você mora, é o seu lar. É o lugar da sua intimidade, é lá que você desce do sapato alto, você tira o sapato. É lá que você tira a maquiagem, e todo mundo pode ver como você é. Tem pessoas que tiram até a peruca, entram em casa e vão arrancando a peruca. E tem aqueles que tiram até a dentadura, quer dizer, você faz isso na sua casa, porque na sua casa você é como você é. Significa que quando eu entro na sua casa, eu vou conhecer você na sua intimidade. Quando você põe uma mesa para mim, eu vou conhecer muito a seu respeito, muito, pelo modo como você serve a mesa. Esta mulher o chamou para a casa dela. Ela não disse para ele, eu vou mandar a comida lá na pousada que você está. Ela o fez entrar e disse para ele, seguramente, todas as vezes que você viesse o Nem, a comida é aqui. Por que isso é tão íntimo e tão importante? Você fez um bolo. Senta na mesa e você tira uma fatia de bolo para você, uma para o seu filho, uma para a sua filha, uma para o seu marido, uma para a visita que você chamou. Cada um vai ter no seu corpo um pedaço do mesmo bolo. Significa que as proteínas, vitaminas, sais minerais, que foram para o meu corpo, vão para o seu também. O que significa que nós temos uma unidade, uma comunhão física. Significa o mesmo pão com o qual eu alimento o meu filho, eu lhe alimento também. porque nós, eu quero que sejamos iguais. Então, essa questão de chamar para a casa, é muito mais íntimo do que nós podemos imaginar. O que significa que você tem que tomar cuidado com quem você chama para a sua casa. Esta mulher constrangeu o profeta a comer pão na casa dela, quer dizer, a se alimentar na casa dela. E todas as vezes que ele chegava em Sunem, ele entrava ali. Não é? E ela não estava satisfeita. Ela achava que era pouco. Chamar o profeta para comer pão na minha casa, ele acaba de comer, ele sai e vai embora para descansar em outra casa. Aquilo mexeu com a estrutura dela. Ela era aquele tipo de mulher que não sabe fazer as coisas pela metade. Ou ela faz completo, a proteção que ela sentiu como mulher para o profeta não estava completa. Mas ela era uma mulher sábia. Ela pensou, como você pensa, ela, lá no Rio a gente diz matutar. Ela matutou, preparou tudo aqui. Aí, aí um dia, ela estava sentada com o marido dela, sabe? Como você fica, passa a mão, faz cafuné, e deita no ombro, e fica ali. Nesse dia ela devia estar mais intensa, porque ela tinha alguma coisa para compartilhar com o marido. Aí ela disse assim, é, eu vejo que esse que passa por nós, versículo 9, é o santo homem de Deus. Aí eu pensei, que tal a gente fazer lá em cima, na casa, isso é importante. Um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Primeira coisa, ela esperou a hora certa, para falar com o marido. A depender da hora que você fala alguma coisa que está no seu coração, você pode receber um não redondo. Então, você precisa esperar a hora certa. Isso é questão de sabedoria. Você tem que falar com o seu filho alguma coisa, espere a hora. Você tem que falar com o seu pastor, espere a hora. Você tem que falar com o seu marido, espere a hora. Você precisa de tempo, e ele pode não estar preparado para receber. Então, eu preciso saber esperar a hora. Ela esperou. Quando viu que o marido estava bem, ela disse, é, eu tenho pensado, esse homem que vem comer aqui, ele é santo homem de Deus. Eu pensei, nós podíamos construir para ele um quartinho lá em cima. Ah, não, aqui embaixo. Por quê? Depois você vai ver, que o marido dessa mulher era velho. Então, ela não queria trazer um homem para dentro de casa, para ficar no meio deles. Porque, seguramente, ela era mais jovem. Então, ela já sossega o coração no marido, dizendo, ele vai estar separado lá em cima. Como você vai trazer para dentro de casa um homem, sendo o seu marido velho, e você sendo jovem, e vai botar dentro de casa. Então, ela teve sabedoria. Ela disse, nós podíamos botar lá, fazer um quarto, botar uma cama, uma mesinha, uma cadeira, e tudo no quarto, para ele não precisar descer aqui, nem para escrever, nem para ler. Ele vai ter tudo dele lá em cima. Ele só vai vir aqui embaixo para comer. Você vê o que é uma mulher, que ela sabe pegar tudo e ver as consequências. E aí, todas as vezes que ele vem aqui em casa comer, ele se retira para lá. Quer dizer, ele vem, come, mas ele sai. Só que, em vez dele sair para outro lugar, ele sai para aqui para cima. Olhe essa mulher. Ela proveu tudo para o profeta, sem causar nenhum constrangimento para o marido dela. E fazendo a coisa que estava no coração dela. O marido aceitou. Quando o marido aceitou, ela que já estava com tudo pronto, foi só chamar o pedreiro. Porque estava tudo organizado. O marido é que não sabia. Mas estava tudo organizado. Quando o profeta chegou lá, e almoçou, ela disse, não, 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 não vai mais sair. Agora vem cá. Aqui tem um lugar para você. Que surpresa agradável. Quando o profeta viu, o quartinho, que não é um quartinho. Hoje nós chamamos suíte. Quando tem tudo dentro. Ele ficou maravilhado. Ele ficou grato. Ele ficou grato. Eu vou dizer para vocês. Tudo o que a gente precisa, é uma cama, uma mesa, uma cadeira. Porque a gente precisa ler. É difícil você sentar na cama para escrever o papel em cima das pernas. Tem uma mesa, tem uma cadeira, tem um quebra-luz. Gente, que coisa maravilhada. A gente chega às vezes na casa dos irmãos e recebe com tanto carinho. Tem televisão, tem frigobar. Ar condicionado, tem tudo. Não tem nenhuma mesa, nenhuma cadeira. Não é? Eles fizeram o máximo para receber com todo carinho e todo conforto. Mas todo conforto que um profeta precisa, é uma mesa e uma cadeira para escrever. Mas tudo bem. Quando ele ficou tão grato, que ele disse que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale a teu favor para o rei ou para o comandante do exército. Ele queria manifestar, expressar, expor a gratidão que ele estava sentindo, fazendo alguma coisa por ela. Ela pegou isso não. Eu habito no meio do meu povo. Quer dizer, eu estou bem, não preciso de nada, não preciso de nenhum favor do rei, nenhuma ajuda do comandante do exército. Eu estou bem. Em outras palavras, eu fiz a expressão do meu coração para você. Ele não entendeu aquilo. Ele com certeza pensou, não tem ninguém tão rico que não precise de nada. E ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Aí ele buscou o moço que andava com ele, Gease. E disse, Gease, que se há de fazer por esta mulher? Gease, Gease, o ajudante do profeta, diz, ei, versículo 14, ela não tem filhos e o marido é velho. Versículo 14, está escrito, então, disse o profeta, que se há de fazer por ela? Gease respondeu, ela não tem filho e seu marido é velho. Está vendo? Quando Deus colocou no seu corpo um berçário, que nós chamamos útero, ele também colocou seios para amamentar. Então, a tendência, a inclinação de toda mulher é ter filhos. E se ela não casou, ela primeiro vai atrás de um casamento. Mas se ela casou, agora tem filho. A própria sociedade cobra. Pois já casou, tem dois anos, e aí, cadê, quando é que vem o herdeiro? Aí vem o primeiro, todo mundo diz, vai ser filho único, cadê o segundo? Um dia assim, você vai na onda do povo, daqui a pouco, a população está lá e ninguém paga o colégio. Então, ela queria ter filhos, ela casou. Ela queria ter filhos, mas, como diz Gease, que Gease enxergou isso, o profeta não enxergou. Porque profeta vem em outro nível, ele não entrou na casa da mulher para ver que o marido era velho, ele seguramente foi apresentado. Mas ele não pensou nisso, porque eu vou dizer uma coisa para você, a gente flutua, não observa detalhes. Os detalhes que nós observamos são aqui, ele não enxergou, mas Gease viu. Ela não tem filhos, e o marido é velho, olha o problema, olha a barreira. Quer dizer, se depender das coisas como são, ela nunca vai realizar um sonho primordial na vida dela. Ele chamou a moça e disse para ela, de hoje a um ano, tu abraçarás um filho. Ela, não, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Quantas vezes nós nos perguntamos, por que esta mulher teve essa reunião, essa reação de dizer que ele estava mentindo? Seguramente ela tinha uma experiência. Nós conhecemos essa história de engano. O engano existe porque Satanás é o enganador. Ele é o mentiroso. Ele usou isso com Eva. Vai dar certo para ele, até hoje ele engana. Quando Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras, capítulo 24 de Mateus, ele sentou, os discípulos vieram em volta e perguntaram, fizeram três perguntas. Quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vida? Que sinal haverá da consumação do século? Jesus olhou para a cara deles, olhou bem no rosto de cada um e disse, vê de que ninguém vos engane. Por que? A gente está querendo saber muitas coisas. Mas pelo fato de querer saber, muitas vezes vamos ser enganados. Porque viram muitas respostas. E muitas vezes, qualquer resposta é melhor do que nenhuma. Então, Jesus Cristo a adverte pelo engano. Essa mulher teve uma reação tão contundente, que com certeza, ela já tinha sido enganada por várias profetadas. Afinal de contas, ela era rica. Vocês não tem noção do que se faz com o pobre dos ricos. Vai lá um crente daquele que botou dinheiro, botou olho no que o outro tem, e chega lá e dá uma profetada. Eu já vi gente que vira para o empresário e diz, Deus me mandou ficar aqui, jejuando e orando o dia todo no seu escritório, para não acontecer uma armação que aí o diabo quer fazer, e o empresário, que não é crente. Ele tem medo, então ele deixa, a pessoa fica ali sem comer o dia todo, só bebendo água. Oito dias. E depois diz, agora Deus já mandou fora o vento de destruição que viria. E leva uma grande oferta de amor. Isso é engano, isso é profetada, e quantas profetadas existem por aí? Com o intuito de aparecer, com o intuito de dizer que tem comunhão com Deus, o engano vem, meus irmãos. Então, quantas pessoas já tinham enganado essa mulher, dizendo que ela ia engravidar? Aí a resposta dela para Eliseu, ela diz, quando ele diz, por esse tempo, daqui a um ano abraçarás um filho, ela diz, não meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Você está mentindo. Ela estava dizendo para ele, eu fiz tudo para você, eu não pedi nada, eu não estou interessado em nada. Por que você vem agora com mentira? Ela nem sabia que Eliseu não observou, se tinha filho, se não tinha, se o marido era velho ou não era. Essa mulher havia engavetado o sonho da maternidade. Quando ela viu que não engravidava, porque o marido era velho, ela engavetou, ela botou o sonho dela numa gaveta e fechou. Eu não vou ter filho, porque eu tenho um marido e o meu marido é velho e acabou. Quando o sonho continuava na gaveta do coração, ela só não podia expor. Esse homem vai lá e mexe no sonho. Doeu. Só que vai acontecer algo diferente. A Bíblia diz, concebeu e deu a luz a mulher a um filho no tempo determinado, quando fez o ano, segundo Eliseu tinha dito. Bem, entra esse momento. Ela tem um filho, mas a casa mudou. Uma casa com a criança muda, não é? A criança, eu não sei porque, ela ocupa espaço. Tem coisa dela na copa, tem coisa dela no quarto dela, tem coisa dela no carro, tem coisa dela no quarto dos pais, tem coisa. A criança ocupa um espaço muito grande. Não é? O banco traseiro do carro tem coisa dela, a mala do carro tem coisa dela, tem. Eles ocupam, eles fazem barulho, eles mudam a estrutura da família. Graças a Deus que muda tudo. Você pode imaginar aquela casa arrumada da Tsunamita, com aquele marido já idoso. A vida que veio ali naquele lugar, o menino cresce, ainda mais menino que normalmente é peralta. O pai vai para o meio dos cegadores, o menino vai com ele. Quando chega lá, o menino diz assim para o pai, ai, minha cabeça, o pai chama um dos cegos e diz, leva para a mãe dele, porque é assim. Está tudo bem com a criança, meu filho dali deu problema, leva para a mãe. Normalmente os avós fazem assim, né? Eu faço, não, 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 é com a mãe, a mãe é que sabe. E normalmente é quem sabe mesmo. O menino ficou até meio dia, no colo da mãe, morreu. Essa mulher, você pode imaginar o que estava acontecendo com ela agora? Era melhor não ter, do que ter, para perder. O que ela ia fazer com aquele filho morto? Ela lembrou de tudo, ela sofreu tudo, ela chorou tudo. E agora, mas teve uma coisa, ela impediu que o marido dela sofresse. Ela não falou para o marido, para ele não sofrer. Ela pegou o filho, aliás o corpo do filho, subiu, colocou na cama que ela mandou fazer para o profeta. Dentro do quarto que ela mandou fazer para o profeta, ela colocou o corpo do filho na casa do profeta. No ambiente, no território do profeta. Ela levou toda a dor, todo o sentimento de perda. E diz para o marido, fechou a porta e disse para o marido. Manda-me preparar uma jumenta que eu vou ao profeta. E o marido dela, que não sabia nada, disse, ué, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Eu vou. Ela não deu, qual a explicação que ela tinha para dar para ele? Ela não queria fazê-lo sofrer. Você imagina a status deste homem agora, que depois de velho, como a Bíblia diz. Ele teve um filho. Homem jovem, quando tem um filho, ele já fica todo prosa. Imagina um homem de idade. Agora ele podia provar para todo mundo que ele era completo. Que ele era macho. Que enfim ele tinha um filho. Ele tinha descendência. Ele não passou pela vida de qualquer jeito. Ela foi. E quando o profeta de longe viu que ela estava chegando. Ele disse para o moço Gease. Corre. Vem a Tsunamita e ir. Vai ao seu encontro e diz-lhe. Vai tudo bem contigo? Com teu marido e com o menino? O profeta sabia o quanto esta mulher se preocupava com a casa dela. Primeiro com as pessoas. Ela se preocupava com o marido e com o filho e com ela. O profeta chama a atenção da mulher dona de casa. Ela cuida do seu lar. Primeiro das pessoas. Da porta da rua para casa. E quando o Gease vai lá e pergunta para ela. Ela diz. Tudo bem. Eu gosto dessa resposta da Tsunamita. Ela estava sofrendo uma dor que não dá para explicar. A dor que aquela mulher estava passando. Nem Jesus passou. O pai passou no lugar dele. Porque Jesus Cristo não viu um filho morto. Mas o pai viu. O pai tomou para si em Jesus Cristo todas as dores. Essa mulher com toda a dor que ela estava levando. Ela olha para a Gease e diz. Está tudo bem. Olhe bem. Ela podia ter dito. Ai eu vi aqui. Porque o profeta mentiu para mim. Porque ele me enganou. Porque eu estava muito bem sem filho. Ai meu filho morreu. Eu não aguento. Não é assim que um estrabelhada faz. Essa mulher era uma mulher amadurecida. Ela podia pensar. Ainda na dor. Ela pensava. Ela não saiu espalhando. Ah tem que abrir o coração. Cuidado onde você derrama o seu coração. Porque você pode derramar no lugar certo. Errado. Você tem que saber falar as coisas. Para a pessoa que precisa ouvir. A pessoa que pode lhe dar uma resposta. Tem pessoas na igreja que se sentem ofendidas com o pastor. Antes que o pastor saiba. Todo mundo na igreja já ficou sabendo. Porque ela vai aqui e diz. Vai lá e diz. Vai lá e diz. Daqui a pouco a cidade toda sabe. Menos o pastor. Teria que esperar. Marcar com o pastor. Gabinete. E ir lá com o pastor. Eu vim aqui porque eu estou muito triste com o senhor. Entregar. Derramar. Chorar. Falar. Ali. E você vai saber o que está acontecendo. Esta mulher disse para a Geás. Está tudo bem. O marido não sabia que não tinha mais filho. O filho estava morto no quarto do profeta. E ela estava sangrando por dentro. Mas ela estava dizendo para a Geás. O meu assunto não é com você. Eu não vim aqui para falar com você. Meu assunto é com aquele ali. Porque foi ele. Foi ele que falou. Ele é responsável por isso. Ela chegou ao profeta. E abraçou os pés dele. Geás tentou arrancar. Ele disse. Olha. A alma dessa mulher está amargurada. Quer dizer. Ela não estava apenas sofrendo a morte do filho. Ela estava amargurada com o que o profeta fez com ela. De retorno a tudo o que ela havia feito por ele. Ela olhou para o profeta e disse. Pede eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu não me enganes? Por que você foi mexer na minha dor? Por que você foi tocar num assunto que era meu? Por que você fez isso comigo? Agora eu tenho um problema para resolver. E é você que vai resolver. Você foi o estupir para começar. Agora vai lá apagar o fogo. E o profeta percebeu o que tinha acontecido. Tirou o bordão dele. E disse para Geás. Geás. Vai lá na casa da Tsunamita. Coloca o meu bordão. Sobre o menino. Toma o meu bordão. Meu cajado. Ele foi. Correu para lá. O certo seria a Tsunamita ir com ele. Porque ela era uma mulher. Ela não podia ficar sozinha com o profeta. Ela não foi. Ela não foi. Ela disse. Está pensando que eu vim aqui para mandar um bordão. Ou você vai. Ou eu vou ficar aqui. Tão certo como vive o Senhor. E vive a sua alma. Eu não te deixarei. Vou ficar aqui. O profeta não podia ficar com ela ali. Então ele se levantou para ir com ela. No meio do caminho. Lá vem Geás voltando. E diz. Ei. Está aqui o bordão. O menino não acordou. O profeta vai lá. Sobe no quarto. Se deita sobre o menino. O menino aquece um pouco. Ele vai. Anda de um lado para o outro. Anda. Vai. Se deita de novo. E antes nós sabemos que ele orou. E aí. O menino espirrou sete vezes. E ressuscitou. Aí. Ele chamou a Tsunamita. Ela entrou. Lançou-se aos pés dele. Prostou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Nós precisamos ver aqui. Que agora ela não apenas tem o filho. Mas ela tem o filho ressuscitado. Se você olhar. A visão que está crescendo. Primeiro. Ela admira. Eliseu. Porque ele é um santo homem de Deus. Nós. Às vezes. Não. Perdemos a sensibilidade. Do que nós. Como filhos de Deus. Representamos para as outras pessoas. Nós temos em nós. Uma presença. Que só existe em nós. Nós somos filhos de Deus. E nós temos responsabilidade. Pelo que as pessoas veem em nós. Este Eliseu. Ele foi atraído para a casa da Tsunamita. Ela o chamou para a casa dela. Para a intimidade dela. Porque ele era santo homem de Deus. Não era só porque ele era um homem. Ou porque ele se vestia bem. Ou porque ele era elegante. Ou porque ele era culto. Não. O que chamou a atenção nele. É que ele era santo homem de Deus. Essa mulher o quis. Dentro da casa dela. Essa mulher vai como mãe. Para protegê-lo. Para alimentá-lo. E dar a ele a cama e a casa. Por que? Porque ele era santo homem de Deus. É preciso. Que as pessoas nos acolham. Porque elas veem em nós. Algo que elas não podem ver no mundo. Quantas vezes. Nós queremos ser reconhecidos como pessoas elegantes. Isso não é pecado. Como pessoas que tem bom gosto. Como pessoas que se vestem bem. Como pessoas assim. Ou que tem tais e tais títulos. Não. Deus nos chamou. Numa identidade eterna. Deus nos chamou. Numa. Num reino. Que é eterno. Deus nos chamou para uma realidade. Que está muito acima dessa realidade. Nós precisamos. Nós precisamos. Querer. Buscar. Com empenho. Que as pessoas vejam em nós. A presença que veio para nós. Porque isso é real. Não é ideal. É real. É a presença. Do Espírito de Deus. Em nós. Em cada uma de nós. Eliseu. Foi reconhecido e desejado. Como pessoa da família. Porque a Tsunamita botou ele como família. Porque botou dentro de casa. Porque ele era santo homem de Deus. No momento em que ela abriu para ele. Ela não sabia o que estava fazendo. Ela não precisava dele. Porque ela disse para ele. Não. Eu habito no meio do meu povo. Eu sou rica. Não preciso de nada. Ela não sabia a extensão. Ela estava abrindo o coração. Porque ele tinha a resposta. Para ela. Quando. Ela abriu a casa. Ela abriu a casa. Para ter realizado o sonho da vida dela. E para honrar o marido. Que é o dono da casa. Lá vem o filho. Tudo mudou naquela casa. A admiração. Que essa mulher agora tem. Por esse homem. Aumentou. Aumentou. Porque quantas pessoas mentiram para ela. Mas esse não mentiu. Só que agora vem um momento caótico. Ela vê o menino. O sonho. Morto. Ela não teve coragem de compartilhar a dor com o marido. Ela compartilhou com o marido. O desejo de chamá-lo. O desejo de hospedá-lo. Ela compartilhou. Ela compartilhou coisas boas. Mas ela não compartilhou a dor. Agora. O profeta vai lá e ressuscita. O garoto. Você já imaginou o patamar da admiração. Eu costumo dizer. Eu costumo dizer. Que o cerne. O coração do amor. É a admiração. Quanto mais você admira uma pessoa. Mais você ama. Você vai crescendo em admiração. A pessoa vai enchendo os seus olhos. E o seu coração. E você vai amando. Por isso. A necessidade que nós temos. De ir para a Bíblia. De gastar tempo com Deus. Para conhecê-lo. Porque é conhecendo. Que nós vamos amando. Cada vez mais. Bem. Agora. A tsunami. Tem o filho de volta. O marido. Tem o filho de volta. Sem nem saber. Que havia perdido. Agora. Vai acontecer alguma coisa. Também o profeta. Está. Se sentindo. Na família. Deus. No capítulo 8. Não é. Vai acontecer. Como se fosse o resultado. Dessa história. A Bíblia diz. Falou Eliseu. Aquela mulher. Cujo filho. Ele restaurar a vida. Dizendo. Levanta-te. Vai com os da tua casa. E mora onde puderes. Porque o Senhor. Chamou a fome. A qual virá sobre a terra. Por sete anos. Deus. Falou com Eliseu. Que viria fome. Sobre Sunem. Isso é o segredo de Deus. Para o profeta. E o profeta. Vai compartilhar com ela. Olha. Deus me falou. Que esta cidade. Ficará. Sobre o espeto da fome. Por sete anos. Sai daqui. Vai morar com a tua família. Onde tu quiseres. Ela tomou seu marido. Seu filho. Sua casa. E foi passar esses sete anos. Na terra dos filisteus. Nós sabemos. Que em uma época assim. Existe muito saque. Então. Todas as plantações. Nós sabemos. Que eles eram agricultores. Não é. A casa. Tudo foi saqueado. Porque ela largou tudo. Então. Depois de sete anos. Ela volta. E quando ela volta. Estava tudo saqueado. Tudo arruinado. Tudo estragado. Foi exatamente no momento. Em que o rei de Sunem. Estava pedindo a Gease. Que Gease. Ora. O rei falava a Gease. Moço do homem de Deus. Dizendo. Conta-me. Peço. De todas as grandes coisas. Obras. Que Eliseu tem feito. Ele. Contava ele ao rei. Como Eliseu. Restorava a vida. O morto. Quando a mulher. Cujo filho. Ele havia restaurado. A vida. Clamou ao rei. Pela sua casa. E pelas suas terras. Então Gease diz. Ó rei. Meu senhor. Esta é a mulher. E este o seu filho. A quem Eliseu. Restaurou a vida. Ela veio. Você viu. Quando o filho morreu. Ela foi ao Eliseu. Mas agora. Quando os bens dela. Na terra. Foram saqueados. Ela vai ao rei. Essa mulher. Sabe. Aonde ir. Sabe. A quem falar. Ela tem noção. De autoridade. Ela sabe. Caminhar em linha reta. Agora ela vai ao rei. Porque o rei. É rei. Sobre isso. Nem. Se a casa dela. Os bens dela. As terras dela. Foram saqueados. Quem manda. Ali é o rei. Então. Ela não foi a Eliseu. Ela foi ao rei. Olha. O que vai acontecer. Então. Interrogou o rei. A mulher. E ele ali. Contou tudo. Então. O rei. Lhe deu um oficial. Dizendo. Faça. Restituíse-lhe. Tudo. Quanto era seu. E. Todas. As rendas. Do campo. Desde o dia. Em que deixou. Até. Agora. Você entendeu isso? Os campos. Delas. Que nesses sete anos. Não produziram. Por causa da fome. O rei. Contou. Como se tivessem. Produzido. Cem por cento. Então. Os sete anos. São sete. Vezes. Sete. Produções. Completas. Sem que ela estivesse ali. O tesouro do rei. Vai pagar. Tudo. Que foi. Prejudicado. Na casa dela. Vai ser. Restituído. Você. Viu. O montante. Você que entende. De capital acumulado. Quando foi. Que essa mulher. Buscou capital acumulado. No dia. Em que ela. Chamou. O profeta. Para dentro. Da sua casa. Naquele dia. Ela entrou. Ela entrou. Num caminho. O melhor caminho. Da vida dela. Porque. Ela entrou. Como. Ajudadora. Idônea. Sem. Prejudicar. A visão. De Deus. Como. Ajudadora. A mulher. Que é. Ajudadora. Ela. Não. Tem. O limite. Para. Ajudar. Ela. Nasceu. Para. Transbordar. Quando eu digo. Transbordar. É. Ir. Daquilo. Que você acha. Que é. Sua obrigação. Eu. Não. Fazer. Não. Nada. Para. Com. Isso. Não. É. Minha. Obrigação. Não. É. Meu. Dever. Não. Vou. Me. Meter. Nisso. Isso. É. Coisa. De. Mulher. Azeda. Mulher. Que tem limite. Porque ela impõe assim um limite que Deus não colocou. Olhe para o seu corpo. Planta uma semente. A semente cresce num filho. Porque a semente que veio foi uma semente de homem. Então. Vai nascer um filho. Quando a semente está madura para sobreviver aqui fora. O seu corpo. Ele se dilata. As articulações daqui. Elas são móveis. Dói. Mas são móveis. O próprio corpo vai dilatando. Nasce um filho. O seu corpo produz uma vida. Na hora que aquilo acontece. Seus seios. Explodem. Em alimento. Olhe o seu corpo. Se você olhar o corpo do homem. Não tem nada disso. Ele produziu uma semente. Ali. Plantou no seu corpo. E deixou o resto do trabalho com Deus. Então. Você viu como é o seu corpo? O seu corpo produz. De dentro para fora. Isso é só uma imagem do que Deus fez em você mulher. Você vai produzir. Quando você explode o coração. Quando você se coloca para servir. Quando você abre a mão. Sua mão está aberta para dar. Ela não está fechada para receber. Ela está aberta para dar. Ela está aberta para receber. É o próprio Jesus Cristo. Que diz. Dai. E dá-se-vos-á. Só. Que quando ele diz. Dá-se-vos-á. Ele diz. Eu me responsabilizo. Pela minha palavra. Deus diz em Isaías 55. Assim como desce do céu. A chuva e a neve. E para lá não retornam. Sem que antes. Reguem a terra. E a fecundem. E a façam produzir. Para dar semente ao que semeia. E pão ao que come. Assim. É a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia. Mas fará o que me apraz. E prosperará. Naquilo para que a designei. Quando Jesus Cristo abre a boca e diz. Dai. E dá-se-vos-á. O seu papel é dar. O dá-se-vos-á é com ele. Porque foi ele que falou. Só que quando ele diz. Dá-se-vos-á. Ele diz. Comigo é diferente. É medida sacudida. Recalcada. Transbordante. Então o seu papel é dar. É se abrir. Olha a tsunami. Olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Ela deu. O restante já não é mais com ela. Porque ela deu. Ela agora tem a realização do sonho engavetado. Ela tem um filho. O filho morre. Ela tem um filho ressuscitado. E agora nesses sete anos de fome. Que seriam normalmente sete anos de empobrecimento. Ela vai ter o capital acumulado dos sete anos. Ela volta de uma férias de sete anos. Sete vezes mais ricas. Por quê? Porque ela abriu o coração. Ela transbordou. Ela não tinha obrigação de chamar o profeta. Ela não tinha obrigação de construir um quarto para o profeta. Mas ela fez. Ela foi além do que era obrigada. Ela transbordou. Quando o marido tem em casa uma mulher que transborda. Olha a bênção desse marido da tsunami. Olha. Ele na velhice abraça um filho. Porque ele tem uma mulher que transborda. O filho dele morreu. Ele tem o filho ressuscitado. Sem chorar a dor da perda. Porque ele tem uma mulher transbordante. Na hora da fome. Que cobre isso nem por sete anos. Ele volta de umas férias. Sete vezes mais rico. Porque ele tem uma mulher transbordante. Você deseja que seu marido seja abençoado assim? Então, que você transborde. Porque este é um papel da mulher. Assim como Deus fez o seu corpo para transbordar de dentro para fora. Ele fez a sua alma para transbordar. Para você enxergar onde está a necessidade e entrar ali como ajudadora. A ajudadora, ela entra no momento certo. Ela enxerga o que os outros não enxergaram. E supre. E supre. Temos um outro exemplo. Temos vários exemplos na Bíblia. Mas em Gênesis. No capítulo 24. Há um momento em que Abraão chama o seu servo de confiança. Não é? E faz ele e diz para ele olha, você vai me prometer que você não vai buscar uma noiva para Isaac daqui. Eu quero que você vá à Mesopotâmia. Ele disse a Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo o que possuía. põe a mão por baixo da minha coxa. Aqui era o modo de jurar, né? Não é? Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais eu habito. Mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. está vendo? Ele fez Isaac jurar que buscaria uma esposa semita para Isaac. Então o rapaz vai buscar uma noiva para Isaac. Eu quero dizer para vocês que esse, ele é Zé, ele é um tipo do Espírito Santo. A Bíblia diz no versículo 9 com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão seu senhor e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo dez camelos isso é importante do seu senhor e levantou contigo de todos os seus bens levantou-se partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Inaúr. Olha o que vai acontecer isso é importantíssimo. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço d'água à tarde. Orem que as moças saem para tirar água. Precisamos lembrar que nos tempos bíblicos era a mulher que ia buscar água no poço. Não tem uma música popular que diz lá está d'água na cabeça lá vem Maria sobe o morro e não se cansa essas coisas a gente não canta mas a gente não esquece não é não? Eu tenho memória eu não sofri amnésia então é mulher que carrega a lata d'água na cabeça nos tempos bíblicos era mulher que carregava água você imagina a fofoca no poço não é? Ele fez ajoelhar elhar os camelos no poço no momento em que as filhas dos homens as moças do lugar saem para tirar água porque ele tinha os camelos sedentos mas ele não tinha água para dar aí ele vai fazer uma oração eu acho linda essa oração esta oração para orar pelo seu filho viu? e pela sua filha ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão ele está intercedendo eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água dame pois que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba e ela me responder bebe e darei ainda de beber aos teus camelos seja que designaste para o teu servo Isaac e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor vamos para aqui olha a única qualidade o único atributo que ele pediu para a noiva de Isaac é que a moça fosse bonita não que fosse elegante não que se vestisse muito bem não que fosse culta não a única qualidade que ela fosse transbordante que fosse uma moça ajudadora idônea que ela visse a necessidade porque os camelos estavam em volta do poço que ela visse a necessidade e o gatilho da misericórdia explodisse do coração dela para suprir necessidade única qualidade porque se ela fosse assim ela era mulher completa porque foi para isso que Deus criou a mulher para ela ser ajudadora aquela que entra na brecha que vê a necessidade e vai suprir olha o que você está pedindo de qualidade para a esposa do seu filho ou você está me ouvindo então sou eu que estou errada mas que o rapaz disse que aqui tinha que ficar verde está vermelho o sinal aqui mas ele disse que é esse aqui o meu é então está bom mas está bom pode trocar pode trocar muito obrigado então os camelos estavam ali uma mulher amarga os camelos estão lá não são meus quem mandou trazer dez camelos tem nada a fazer com isso eu já carrego água para minha casa eu tenho que subir a cedia na minha casa tem nada a ver com o camelo dos outros não 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 deixa isso para lá chega não é assim que uma pessoa limitada faz é assim mas não foi para isso que Deus criou você se você não elimina esse modo de pensar você vai se tornando cada vez menos mulher e você sofre porque você não foi criada por Deus para ser assim azeda limitada me dá me dá e eu nada dou esse foi o pedido sabe o que aconteceu esse homem acabou de orar quando saiu Rebeca filha de Betuel filho de Milca mulher de Naoro irmão de Abraão sobrinha de Abraão trazendo um cântaro ao ombro ele diz que a moça era muito formosa de aparência virgem a quem nenhum homem havia possuído ela desceu a fonte encheu o seu cântaro e subiu preste atenção ela desce quando ela sobe o cântaro está cheio ela tinha um peso que ela estava carregando o servo saiu ao encontro e disse dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro uma resposta atual desculpe mas não dá tenho pressa ou então não falo com estranhos a decisão estava com ela ele pediu ela tinha que tomar uma solução ela respondeu bebe meu senhor e prontamente baixando o cântaro para a mão lhe deu de beber ele nem pegou o cântaro foi ela que desceu o cântaro mas que homem mas quem está reclamando sou eu não é ela ela fez de boa vontade acabando ela de dar a beber disse tirarei água também para os teus camelos até que todos bebam que tal eram dez camelos nós sabemos que um camelos fica tijolado com quarenta cântaros mas sabemos também que seguramente ela não tijolou os camelos mas se ela deu um cântaro para cada camelo ela fez doze descidas e doze subidas porque ela já tinha descido uma vez e subido deu água para o homem depois ela desce e sobe dez vezes e depois ela desce e sobe com a água para levar para casa que tal qual a mulher hein ela malha mas ela não estava pensando nisso não ela já está vendo que a rebeca levou a melhão o grande problema é que muitas vezes nós não entendemos o que está escrito aqui enquanto ela fazia aquele trabalho ela não sabia que ela era resposta de oração ela não sabia que ela era resposta de oração a bíblia diz a bíblia diz que apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro correu outra vez ao poço para tirar mais água tirou e deu a todos os camelos o homem a observava em silêncio atentamente para saber se teria o senhor levado bom termo a sua jornada ou não lá em pernambuco por que desculpa obrigada é a Ângela eu esqueço de beber água isso é um defeito grande mas tem uma amiga que um homem da igreja Rubinho ele estava trabalhando com vendas aí quando chegou assim lá pelas duas horas da tarde ele estava com fome e procurou uma lanchonete e pediu para o rapaz botou o computador em cima da mesa e disse para o rapaz para preparar para ele um bife bonito de filé mignon e fazer um suco de laranja quando o garçom trouxe para ele o bife aquele sanduíche bonito vem um menino que estava lá fora mais ou menos sete anos e disse para ele moço o bife era grande o sanduíche era grande o senhor me dá um pedaço do seu sanduíche e o Rubinho crente olhou para o menino o coração dele ele disse menino você está com fome e ele disse estou então chamou o garçom e disse olha você faz um sanduíche igual o meu você quer suco de laranja quero e traz o suco de laranja para esse menino aqui o garçom foi fazer quando o garçom trouxe o Rubinho disse para ele assim isso aqui é para você o menino disse para o garçom moço por favor traz uma faca aí o garçom trouxe a faca ele partiu o sanduíche no meio pegou um pedaço e levou para o cachorro dele que estava lá do lado de fora e o o bem disse que isso rapaz eu compro um sanduíche desse caro para o chuchu para você e você vai dar para o cachorro o menino disse para ele é que ele também está com fome olha o Rubinho disse que ficou tão envergonhado porque o menino sentiu a fome do cachorro a fome do cachorro afetou o menino porque o menino amava o cachorro a gente sente a dor daquela pessoa que a gente ama o Rubinho não pôde sentir a necessidade do cachorro porque o Rubinho não amava o cachorro mas o menino sentiu por isso nós precisamos amar as pessoas para sentir a necessidade delas e buscar suprir a necessidade delas quando nós amamos nós buscamos a solução nós buscamos suprir a necessidade por isso a ordem é novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros e quando Jesus Cristo diz para amarmos não é amar o outro porque o outro me ama não é amar o outro porque isso é amar como eu vos amei o padrão é muito alto o chamado é muito alto o desafio é amar como Jesus ama a ponto de entregar a própria vida quando a sunamita abriu a casa dela para Eliseu o homem de Deus ela não sabia que naquela atitude dela os grandes problemas do futuro da família estavam sendo solucionados ela só precisou ser ajudadora e dona ela só precisou abrir o coração e Deus entrou com o restante vem o filho vem a insurreição do filho vem o fato dela ter toda aquela capital acumulado entrou a bênção na casa dela quando ela abriu o coração quando ela expressou para fora dar o que ela tinha Rebeca quando ela abriu o coração porque ela sentiu a sede dos camelos tirarei água também para os camelos até que todos bebam ela não pensou quantas vezes ela ia subir e descer com o cântaro ela pensou em suprir a necessidade dos camelos uma coisa que nem o servo tinha se preocupado mas ela sentiu e na hora que ela transbordou que ela abriu o coração que ela foi além do que era a obrigação dela a bênção chegou ela não sabia que ela estava entrando na árvore genealógica de Jesus Cristo ela não sabia que ela estava ali se candidatando e entrando como noiva de Isaac ela não sabia você faz o que Deus mandou fazer ajudadora idônea auxiliadora idônea e quando você entra nesse caminho deixa Deus fazer a parte dele porque Deus vela zela sobre a sua palavra para cumprir quando nós pensamos bem ajudadora idônea é aquela mulher que provê ela enxerga e supre muitas vezes o mundo nos olha como loucas eu já ouvi muito da minha família que eu sou louca gasta seus dias de vida se preocupando com o menino de favela a própria polícia disse é tem gente que vive aí subindo morro para sustentar filho de bandido eu não sustento filho de bandido Jesus Cristo mandou dar comida a quem tem fome e água a quem tem sede vestir o nu é isso que eu vou fazer agora se ele me direcionou lá para a favela eu vou para lá não importa não é só lá que tem mas é lá que eu tenho no coração a direção para fazer criticado espoliado essa semana mesmo eu estava dizendo eu preciso resolver um problema lá da casa de marimar estou ouvindo a minha irmã de 83 anos é quem procura trabalho é porque é trabalhador quer dizer eu procurei o trabalho eu não procurei o trabalho eu tenho maior satisfação nisso por isso que eu não peço nada para ninguém porque eu tenho prazer eu tenho alegria nisso porque que eu aprendi a transbordar quando eu enxergo eu vejo que se eu me fecho eu me torno uma zeda limitada eu deixo de expressar de dentro para fora eu sou menos do que aquilo que Deus queria que eu fosse por isso eu quero lhe pedir hoje tente busque se esforce para entrar nesse caminho que Deus botou para você de você ser uma ajudadora idônea você vai entrar num caminho que você nunca mais vai querer sair seja transbordante na sua casa em alegria em palavras boas nunca limite o que você pode fazer já fiz muito nunca fez muito chega nunca diga esteja sempre pronta para fazer estão me usando glória a Deus que podem me usar estão abusando glória a Deus dentro da sua casa faça faça mais você vai fazer uma grande descoberta sabe qual é você não tem limite você vai sempre fazer e sempre ter condição de fazer e cada vez que você fizer você vai descobrir que pode fazer mais amém transborde de alegria de cântico de dança dentro da sua casa a casa é sua você é a dona da casa faça da sua casa o lugar mais atraente e o melhor que pode haver no mundo amém que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós amém